Eu não ia falar nada que eu não meio com a doce, e eu não meio com a dor. Quando eu tenho uma luta, ela se torna no trabalho. O que foi isso? Sim. Eu nãoательно diga que a minha mãe vai entrar na igreja da casa de uma casa. Eu não gosto. Sim. Sim. Sim, 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 e eu não entendi isso. Sim. 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 Estou de User Évoizando com a liberadora para a qual! As pessoas já viram, crianças e outras falam. Conheciam, pedem nós, pedem, rapazes? Você quer me dizer... Você quer dizer que a gente não está com medo. Mas parabéns ao mesmo tempo na abelha da vida. Nós já esperamos que o mundo quer dizer que vocês percebem! E a de focala Focala não tá com você ver ruim